Então todo mundo é um flanco em 99 99K prepara A hora é essa Imunidade todo mundo por ali Eterno os protagonistas pra tentar brilhar Porém o Conquerro do alto também tá devolvendo Tentando situação pra cima do Senhor Já vai caindo por ali Já consegue levar o Akam Olha só o Keio brilhando E 6x7 Meu Deus Roubaram o peito do Keio Que jogada linda minha família Mano que coisa linda Sensacional cara Sensacional roubaram O penta do Keio cara Roubaram o penta do Keio Quadra kill e eles mereceram 19x18 Que final sensacional Invictus tá Invictus minha família Pera aí que o Keio vai nascer E 100K viu Baiano 100K bateu Batemos família Batemos 100K Batemos 100K Batemos 100K Olha o Keio Olha o Keio Eita Meu Deus Opa Não acabou Ei Meu Deus Meu Deus Sem jogo Meu Deus Sem jogo Meu Deus Eu empolguei um pouco Eu achei que era final de pro player Não sou você Baiano A galera da partida ali já tinha mandado GGWP todo mundo Já tinham aceitado a derrota Menos o Kina Menos o Kina O Kina não aceitou O Kina não aceitou O Kina não aceitou Ele foi lá buscar Meu Deus do céu Ô TP TP do Nick Link Cara tem uma ward ali na Não é portal aquilo Ai É portal Não mas calma Ele dá TP na pink Pega o portal e entra Não dá pra pegar o portal De baixo pra cima Não dá Não dá Ai que merda Meu Deus E agora eles vão puxando lead mano O que tá acontecendo cara Não tem como Já nasceu todo mundo E vamos pro segundo bafinho Meu Deus Temos um jogo pra caralho aqui Meu Deus Tem muito jogo Mano Eu vou passar mal Mano o Nick Link tá na base Ele tá procurando uma ward pra dar TP e dar BD hein Vingou 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 de perto Meu Deus Ele quer Ele quer dar BD Ele quer dar BD Ele quer dar BD Ele vai lá acabar Entrou o Shaquim Kayo já ultou Vem pra trás Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Ai 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 Olha ai Olha ai Olha ai Meu amigo Prepara o contrato Prepara o contrato Prepara o contrato Prepara o contrato Nick Link vem pra acabar Histórico Daí Apenas Ai Acabooou Eternos protagonistas Campeões do Cebolão Que final de campeonato Palma Palma Que Fé De pé De pé De pé De pé Todo de pé Que final Que final Que final Histórica Minha família Que final histórica Que a gente Vinha avisando cara A gente Vinha avisando família Aí. É final de Monochampion É decisão É emoção emoção. Mais uma vez, palmas pro time, eternos protagonistas. Kayle, Nick Link, Daenerys, Hanabi e Cortesia, campeões do Cebolão, trazendo de volta o troféu, o cinturão para os Monochampions, tá? Que tinha perdido. Olha lá a fight. Essa é a fight do jogo? Aquela fight que deu esquisitada com o Nick Link do Engage? Vamos ver se é isso daí mesmo. Parece que é, hein? Cara, olha o Nick Link, cara. Olha o Nick Link. Olha o Umbro Combo deles. Olha isso daí. Nossa! Nossa, lindo demais, cara. Que isso. O Kira nem jogou essa fight, né? É uma poesia, cara. Sério, meu. Que isso, fã. Aula de team fight, tá? Que dia que você vai ver um negócio desse aí no CBLOL, no campeonato profissional aí? Não vai ter, cara. Jamais. Um Umbro Combo desse não vai ter, cara. Olha os status do game. 29k de dano Daenerys, tá? Nossa, que extra carry. Dracarys é a única coisa que eu tenho a dizer, cara. Dracarys, 29k de dano. Que time sensacional dos Monochampions. Campeões invictos. Eternos protagonistas, tá? Campeões invictos do Cebolão. Olha só, MVP Invest, tá até andando no coração. Tira, tira, produção. Tira, tira, tira. Não precisa, não vai ter. Não vai ter, não vai ter. Cancela, cancela. MVP Invest, Tira, 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 tira. Todo mundo tá de parabéns, rapazes. Todos os Monochampions aí de parabéns. Galera aí na live também, 100 mil pessoas. Palmas aí pra todo mundo que foi colando aí, ó. Coisa linda. Para os Pro Players que foram eliminados também, mas o que importa é... Pelo menos da cara, né? Aí não precisa de palma. É, não precisa de palma, de ter uma final dessa. Que sorte é nossa. Estalinho, Estalinho. Aí, homenagem aos Pro Players que participaram do Cebolão. E os Monochampions? Aí! Olha, caralho! Minha família, vamos! Os Monochampions, porra. Que coisa linda, rapaziada. Lembrando, mais uma vez, bota a tabela, a produção pra galera que chegou agora ter a mínima noção do que aconteceu. Família, times estacadíssimos. Times com Geamago, Titã, Aegis, todo mundo junto, Robô, Tinoos no campeonato. Mais de 20 títulos de CBLOL dentro do campeonato. E quem leva é o Cale, Nick Link, eternos protagonistas campeões, invictos e uma final de Monochampions, cara. 10 prêmios CBLOL no campeonato, 20 títulos do CBLOL e a final de Monochampion. Título do Monochampion, mano. Que coisa linda. Vamos ter que trazer a votação do MVP geral do campeonato. Vai ter que ter. Já vai pegando aí as opiniões de vocês. Todo mundo vai ter que votar. MVP geral do campeonato. Vamos fazer assim. Será que a gente consegue falar os quatro e o chat decide na votação? Pode ser. Vamos embora. Cortesia tem que ter. Jimmy, obrigatoriamente. Jimmy tem que ter. Nick Link. Não sei. O jeito que o Nick Link acabou foi foda. Ai, não sei. Berg, Berg Show. Berg Show. Dracarys. Não, acho que Daenerys merece mais. É, Dracarys, galera. Peraí. Quais são os três que a gente já tem mesmo? Não, calma. Jimmy, Jimmy. Cortesia, não? Não sei. Não sei. Será que não vale o cortesia? Só uma menção honrosa de repente? Não, calma. Menção honrosa, ele merece. Menção honrosa, ele merece. O Kina também. O Kina menção honrosa. O chat está falando do Aces aí, o único representante dos pro players. O único. nem bota ele. São ex-menção honrosa, representantes dos pro players ali. Ó, vamos lá. Ó, Jimmy e Kina. Jimmy e Kina precisa, Baiano. Gina precisa. Jimmy e Kina. Jimmy e Kina. Dracarys precisa também. Daenerys. Daenerys também. Aí, aí, aí eu... Nick Link, Nick Link, Nick Link. Será? Mesmo com esse backdoor aí? Ou é Nick Link ou é cortesia. Rapaziada, aí eu estou achando que com esse final, do jeito que foi, vai ter que ser o Nick Link, cara. Tem o Hanabi também. O Hanabi, olha. Que jogou bem nos outros jogos. Milon, você não está se sentindo representado por esse BD do Nick Link, cara? Sensacional esse jogo. Cara, o que eu fiz salvo correndo e levou o jogo. É que foi criptografado, mas eu acho que tem que ter, pô. Não tem como. Não tem como, né? Foi o herói do tipo. Herói. Pelo fechamento merece. Pelo fechamento merece. Vai entrar na Laude aí também, né? Nick Link na Laude. O Nick Laude faz o L depois disso. Faz o Laude. O Nick Link. Que azar o nosso, né? Faz o L. Pode fazer o L aí, Nick Link. Que azar o nosso. Produção, tem alguém do time campeão aí? Alguém para dar uma entrevista, colocar aqui dentro da chamada para conversar com a gente? Se tiver, pode trazer, tá? Não sei se alguém aí ainda está sóbrio, né? Eu vou fazer a minha votação aqui, eu vou votar na Daenerys. Daenerys, Chaep. Eu vou voltar aqui. Pelo final do campeonato. Daenerys jogou demais, velho. Uma honra ter a Daenerys jogando. Lembrando que aqui é a apreciação do campeonato inteiro, rapaziada. A gente tem que analisar o campeonato como todo. Eu vou de Dracarys ali, sangue e fogo, vai. Dracarys e aí, Mailyn revolta. Vai, Revoltinha, vai do primeiro. Tá capica pra mim, cara. Tô que sem fomeu o time, pô. Bão no seu cu. Cara, é. Ai, mano. Eu vou take de Nick Link, cara. Assim, Daenerys... Ah, o final foi emocionante, né? Daenerys brilhou muito, cara. Só que o Nick Link, ele estava servindo de engage, de split. Lening face dele estava boa também. Ele se virava com o que dava. Deu o BD no fim do jogo. Achou uma janela ali. Então, assim, pra mim, é MVPzaço o Nick Link. Eu já vou de Nick Link também. O decisivo está na mão do Mylon. Ai, cara, que safado. Dois, dois, dois. Dois, Mailyn. Quem é que é o MVP? Manda, mano. O que que tá aí? É o Nick Link? Nick Link apenas. É ele, né? É ele, é ele. É ele, é ele. E aí, e aí, e aí? Fala pra gente aí, Guerreiro. Como é que foi essa final aí? O campeonato no geral, né? Vocês campeões invictos do Cebolão, cara. Final contra a Monochampion. Como é que foi participar aí? E principalmente esse finalzinho de game aí, que foi uma loucura isso aí, né? Cara, pico de ansiedade elevado a mil, confesso. Pensei, treinei esse mês inteiro só pra chegar aqui e esmagar todo mundo. É isso. Ah lá, brabo demais. E nesse final ali o time tava nervoso demais, tava... Porque o outro time pegou a alma, né? Hextech. Vocês desanimaram em algum momento ou tinha algum campeão? Nunca, nunca. O Kay, o Kay, ele é o ponto-chave do time. Ele... Deu uma coisa errada? Relaxa, foca, respira. Relaxa, foca, respira. Olha só, fofo low, fofo low. Aí, tipo, eu tentei... Eu tentei pegar, tipo, vantagem. Level 1, level 2. Trolei. Confesso. Mas aquele flash que eu decidi o jogo ali, que depois a gente pegou Baron, Ancyon. Aí o Rakan chegou atrás de mim no meu flash. Eu estunei 3. Aí a gente ganhou nisso. Eu sabia que eu pedia dar backdoor, então eu já falei, time, força mid aí, não deixa dar B. Vou dar TP, vou dar backdoor. Nick Lick apenas é isso. Nick Lick apenas é isso. E uma última pergunta, Nick Lick. Hoje tá fácil ou tá difícil pra vocês aí? Tá fácil, tá fácil demais. Hoje tá muito facinho, tá, Bahia? Facinho. Olha o Kayle aí, rapaziada. E aí, rapaziada? Como é que foi o campeonato? O Nick Lick falou que você era a peça-chave do time, que às vezes alguma coisa não dava errado. A gente viu que a Laney fez e começou ruim pra vocês, o começo, né? O outro time pegou até a alma ali do Hextech. Mas você era o capitão, manteve todo mundo ciente, como é que foi? Ah, eu diria que foi fácil de trabalhar, porque todo mundo tava muito empolgado pro campeonato, Bata-Fé. Tipo, ninguém desanimava. Tomou o gank e tiltava, ficava reclamando, nada disso. Tava todo mundo jogando, se divertindo, Bata-Fé. Como é que faz pra mandar esses caras pro Mundial? Onde é que assina? Onde é que assina, família? Pra mandar esse time pro Mundial, representar o Brasil? Mentalidade de jogador de verdade. É isso que a gente precisa, porra. Que isso, cara? Pode falar, pode terminar aqui. Mas eu acho que é isso aí mesmo, Baiano. E, pô, agradecer como sempre, a oportunidade aí, o convite, um prazer participar do evento aí, o chatzão monstro sempre fortalece, o mais brabo que tem aí. Obrigadão. Coisa linda. E eu tenho mais duas coisas pra falar, mais duas coisas. Posso, posso, posso falar. Manda, manda, manda. Eu quero agradecer aí, pelo convite também. Quero agradecer ao meu time, cortesia, Keio, Daenerys, Hanabi, melhores do mundo. Amo vocês. Que um beijo aí. O Lápido, né? Se quiser me contratar com o meu streamer aí, ó. Pô, fica só 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 aí, ó. É isso aí, rapaziada. Parabéns mais uma vez. Palmas, palmas mais uma vez. Boa, boa. Time grande campeão. Invicto do Cebolão. Lembrando aí que os guerreiros aí levaram 50 mil. F, Milon. Milon emocionou. Foi bater palma e deu um tapa na câmera ali. Eu não fiz agora hoje, né? Produção tática. Foi bater palma, deu um tapa na câmera e tá aí, viu, rapaziada? Leva 50 mil reais pra casa. Que time brabo, mano. Vai chegar também depois o troféu pra eles aí do Cebolão, que tá coisa linda. Já já vai chegar, tá? E é isso, mano. Chaepão. E aí, rapaziada? Valeu a galera do chat. Valeu. Teve muita coisa aí hoje, hein, mano? Teve muita coisa aí hoje. A gameplay representou a gameplay. Mano, o que teve de um combo, de uma virada histórica. Mano, teve vários jogos que a gente falou, inclusive esse último. Inclusive esse último que todo mundo falou é impossível. É impossível perder. Foi o Revolta, né? É o Power Star. E o poder do menino aqui em cima. Foi o Revolta. Que bom que eu fiquei do mesmo lado dele, né? Então aqui, ó. Nunca duvido do Revolta. MVP do campeonato, MVP da final. Eu? Faltou o Milon. O Milon definiu o MVP. Não, eu ia falar, pô. Eu ia falar justamente que... Vai lá. Cara, não tem como, mano. Pra mim, o Nick Link aí, 100%. Que isso. Pressão ali no final. Foi, foi. O final foi desse jeito. E, cara, eu fiquei orgulhoso porque o Nick Link, eu tinha até comentado que ele tinha entrado no Discord comigo pra eu, né, dar uns toques nele umas paradas, ensinando umas coisas. E ele aplicou. Marlonzinho, muito obrigado por isso. Você aplicou as coisas que eu te ensinei, pô. Fez o toque. Fez o toque nele, Marlon? O famoso shit de Rikau aí, né, que a gente considera aí. Ele pulgirou as waves, guardou no tempo certinho, soube aceitar a pressão quando devia. Só de uma partida ali que foi o level 1 e 2, mas esse BD aí, pra mim, tá completamente perdoado. É esse meu voto, o baiano. Uma homenagem a você, uma homenagem a você. É sobre isso. Coisa linda, coisa linda. O chat foi nele também, hein? A galera aí também tá falando pro Daenerys que é apresentação de gala, tá? Apresentação de gala. Quem tava mamando era o time no outro time, porém, apresentação de gala da Daenerys, mano. Show de gameplay. Eu tô vendo a galera. Camisa pro Berg, rapaziada. Eu vou ter que lançar. Berg não levou hoje. Bergzão, tentei te motivar, meu guerreiro. A camisa é tua, tá? Aí, ó. Vou mandar a camisa pro Berg. Vou mandar a camisa pro Berg. Tem uma galera pedindo aí também pro Cebolão presencial. Rapazi, lembrando mais uma vez, né? Podemos futuramente aí, ano que vem aí, vamos ver o que acontece. Mais possibilidade de Cebolão presencial, altíssima. Não dá pra confirmar ainda, porque essa situação da pandemia, pô, às vezes melhora, às vezes acontece uma coisa, é nova variante. Então, é difícil confirmar, mas eu já tenho a ideia. Quase que esse foi presencial. Tipo, a gente tá numa situação um pouquinho melhor da pandemia, mas não tá 100% ainda pra fazer tudo. Levantando mais um ponto, se vacinem, por favor, e usem máscara. Bravo, olha aí. Ótimo, ótimo. Herói, tá? Herói nacional. Não é desrepeatou, né? Herói nacional, rapaziada.